Que delícia, cara Caralho, mano, a tua mãe é muito boa Valeu, meu irmão, deu cinquentão, mané Caralho, quem doa cinquenta, doa cem, hein Mandei Agora vamos à história da gordinha do Tinder Bolado Tem muita gente que ainda não ouviu a história da gordinha do Tinder Caralho, tu spawnou na minha frente, mané Na cara de pau Fava eu lá bolado, né Eu no Tinder procurando Procurando uma mina Ajeitadinha Porra, só tinha dragão, mano Só tinha dragão, cracudo e os caralho Aí, porra, fui procurando, 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 procurando Até achar, né Uma namoralzinha e tal Que tenha todos os dentes na boca e não tenha deficiência Porra, confesso que foi difícil, mas eu achei Aí tá uma mina lá, minha nobre Já começou estranho que ela tirando foto de cima Né Tirando foto de cima Tá ligado? Aí eu falei, hum, tem coisa estranha aí Aí, mó peitão Falei, caralho Peitão bonito, é isso, mané Mó peitolão bonito Eu falei, opa Vou me afundar nesses peitão, mano Aí, porra, deu super like Porra, só tinha aquele super like naquele dia E dei pra ela, foda-se Mané, dois minutos depois Ela responde a down match Eu falei, opa Bolado, né Porque vem que vem Até então não pareceu gordinha, não Né Pareceu com o rosto chupado Escaralho Com o mó peitão Eu falei, opa É essa aqui mesmo, minha nobre Aí, porra Conversando, conversando Conversando, conversando Ah, fodeu Conversando, conversando Conversando, conversando Pá Pediu o Facebook Ela falou, não Que não sei o que Que eu não tenho um Facebook Desativar Tiveu um problema Porra, achei um pouquinho estranho Eu falei Que porra é essa, minha nobre Aí, beleza Eu falei, ah, tu tem um WhatsApp Ela falou, eu tenho Eu falei, ué Geralmente é o contrário, né Tu pede o WhatsApp Ela dá o Facebook Que o WhatsApp não Tem o WhatsApp Mas não tem o Facebook Que porra é essa Mas eu falei Cu é cu Foda-se Foi lá Peguei o WhatsApp Comecei a trocar ideia Trocar ideia Trocar ideia, meu nobre Bolado Entendeu? Era mó tetão Uma madrugada inteira ali Trocando ideia Boladão Aí Minha nobre Dez minutos de conversa A gente já Bagulho sexual Já toca bagulho Já toca no assunto De bagulho sexual Os caralho Eu falei, opa Caralho Falei, opa Aí tem, hein Agora bora Agora já cheguei Num ponto interessante Que eu queria Aí porra Beleza A gente marca Pra ir num lugar A gente não marcou Nada não Só falei Vamos sair Ela falou, bora Sai, pô Tá tranquilo Então Aí porra A gente foi pra churrascaria Tá ligado Bolado E essa churrascaria Churrascaria Dalmos Adoro churrascaria Ela serve É rodízio De churrasco E pizza Ao mesmo tempo Por Vintão Se eu não me engano Vinte reais Churrasco E pizza Ao mesmo tempo Bolado Aí eu falei Opa Tranquilo Vamos pra lá Ai porra Chegando lá Tranquilinho A gente começa a conversar Senta e tal Aí Beleza Aí vem Vem a pizza O cara Manda lá A pizza bolado Aí eu falei Pô Vou no banheiro Porque sempre eu vou Vou no banheiro, né Vou dar um mijão Ou vou Vou limpar a mão E tal Lavar a mão Escaralho Aí beleza Meu nobre Tranquilidade Falo Já volto Falo Ok Quando eu volto Meu nobre Cadê a minha pizza Tinha dois pedaços No meu prato Oi E dor no dela Meu nobre Não demorei Nem dois minutos A cavala Já engoliu As pizzas Que porra é essa Eu falei Que porra é essa Eu não falei nada Eu fui lá e pedi outra Tá tranquilo Pediu a pizza Que eu adoro É Atum com chocolate Adoro Valeu e taxinho Virou um largo Mané Tamo junto games Ai porra Beleza Pedi a minha lá Caralho Ai veio Eu comi Ai tem um self-service Também né Você pode pedir o self-service Se você pagar mais 15 reais Porra Pedi os Botei os 15 reais Ai pedi o self-service Quê Sai Sai Caralho Eu errei Descobrimpapa Finalmente Puta que pariu Que faz hein Ai porra Ai ela perguntou Pô posso Posso pegar lá também Pode Vai lá mina Tacou arroz Tacou macarrão Tacou feijão Tacou tofu Tacou ovo Tacou arroz doce Tudo um prato só Viado Eu fiquei caralho Tacou farofa Tacou não sei o que Não sei o que Mó montanhão Aí porra Eu falei caralho E depois ela pegou Outro prato Pra botar as carnes Caralho Não vai ter nem Anal mais Senão vai sair Só o cocô Mané Caralho Eu falei que Eu falei que Que isso É mó montanhão Mó leitãozão É bolado Aí porra Não tava aguentando mais não Pediu um arroz Macarrão E umas carnes lá E só Tá ligado Aí porra Aí porra Já tava boladão Já tava falando Caralho Essa mina Vai me dar um prejuízo Do caralho Vai tomar no cu Mó pedreirão Aí eu falei Beleza Minha nobre Tá tranquilo Danada não É Aí porra Vou botar um anúncio aqui Porra Ela acabou de comer Os caralho Eu falei Pô Vamos pra um lugar melhor Os caralho É beleza Foi pra um lugar menor A gente foi lá Pro motel E foda-se Ai que começou A putaria Minha nobre Foi pra um hotel Os caralho Ela já manda Quero hidromassagem Eu falei Quase falei Eu filho da puta Vai tomar nesse teu cu Vai fazer o que Que hidromassagem Tomar nesse teu cu Porra É lá pra botar o pau Em tu e foda-se Você era pra comer Essa merda na rua Porra Porque eu Na moral A mina É magra Tava com o rosto Chupado Os caralho Mó peitão Pessoalmente Pum 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 Porra Família dinossauro Na minha frente Minha nobre Tomar no cu Ainda vê como Um vestido amarelo Não me engano Se não é amarelo É verde florida Era um bagulho assim Que parecia um bujão de gás Mané Tá ligado A tua avó Quando eu encapo Um bujão de gás Com aquele Aquela capa florida Parecia essa merda Aí Não é mais né Como pau é pau E não vê a aparência Pau é assim Taca ali Tem taninha aí Tá dura pra tacar Aí porra Mané Chegando lá Chegando lá no motel Ah vai tomar no cu Pô deus Chegando lá no motel Porra Começando a hidromassagem De boinha Só lá 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 Tomei uma mamada Aquática Foi a primeira mamada aquática Que eu tomei Foi maneirão Foi da hora Ai porra Chegou na hora Da fuda e lança Aí ela foi lá Pro bacana Me esperou lá Parecia um botijão de gás Todo encapado Ai porra Tava como Galudão né De pau é pau Uai porra Uai porra Não tem essa não Ai porra Foi lá Mané Mandei o Lá 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 Também Depois botei Ai comecei Só botadão Mano Na gordinha Chega A darra pra ver O barulho de sucção Tá ligado Gordura Pura Batendo A mina Parecia uma gelatina Mané Caralho Parecia uma gelatina Mané Cada onda Parecia uma onda do mar Mané Toda balançando E foda-se Só Ploque Ploque Na gordinha E foda-se Caralho Machuquei a gordinha Com toda a minha força Mané Só Ploque 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 Ai porra A gordinha Vai mais Vai mais Caralho Mano Eu já tava Porra Suadão Gordinha Vai mais O caralho Beleza Vai mais Ploque Ploque Ela mais É o caralho Mané Não tenho mais pau Não Ela mais É o caralho Ploque Ploque Menor Eu já tava sentindo O barulho do fundo Mané Dela Mas ela queria mais Eu já tava sentindo dor Porque meu pau tava batendo no útero Mané Já Não tinha mais o que botar E a mina queria mais Sério Cada socada machucava Caralho Parecia que eu tava batendo O pau numa pedra Vai mano Ploque 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 Ih caralho O cara O que é isso? Ploque Ploque Vai Ploque Ploque Vem Mina Bota Mas o caralho Não tenho mais Mané O coração Já tava Com as Paranhas Ploque Aí pá Gozei Caralho Aí deitei Tava por cima né Deitei Quando eu deitei Ela tirou a camisinha com uma mão Amarrou com uma mão Com uma mão mesmo Botou outra e falou Agora é minha vez Eu Caralho Só sentadão Gordinha me botou pra ver estrela Caralho Só sentadão Mané Bolado Só Ploque Ploque Mané Bolado Eu falei Que porra é essa Irmão Ploque 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 Gordinha me castigando De cá Me castigando De lá Imitando porrada Caralho Gordinha com o maior mãozão Pesado Mané Dando só porradão Caralho Mané Eu não ia falar Para né Porque senão eu ia falar Porra Que homem frouxo é você Não Eu não falei nada não Mané A gordinha tava me batendo Pra caralho Mané Teve Porra Ela me bateu tanto Que chegou uma hora Que só Tá ligado As batidas tem Tá ligado Som de pele Daqui a ponto Só ouvia Pele rasgando Tá ligado Só Porra Tava todo fodido Já na calçada Mané Pá 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 Menor O pau já tava Vermelhão Arregaçadão Bolado Aí a gordinha falou Tô gozando Eu falei Amém Mané Caralho Aí que eu continuei Plá 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 Pá Foi Eu falei Caralho Mané Amém Jesus existe Aleluia Caralho Mané Aí beleza Aí eu falei Dá licença Aí Porra Fui tomar um banho Gelado Eu tava todo destruído O pau já tava Na última camada de pele Já tava vermelhão Já tava todo fudido Doendo pra caralho Tinha nem mais prazer Era só dor Aí porra Tô tomando banho Aí ela falou Se lava bem Que a gente vai pra mais uma É o caralho Menor Menor Já Fiquei procurando janelos Caralho Pra meter o pé ali no banheiro Eu falei Não mano Medoia do céu O cara já queria fugir Os caralho Eu achei uma janela Abri a janela E porra Tinha aqueles bagulho De proteção Tá ligado Que não dava pra sair Porque bagulho Era de uns três andares Se eu cair Se eu cair Ele ia morrer Ó caralho Valeu Moisés Mas sorte que eu Sorte a minha Que eu tenho Dois celulares Então dois celulares Tá ligado Por enquanto Que eu vou dar um Pro meu irmão Depois Aí porra Um celular Eu liguei pro outro Tinha um celular meu No banheiro E o outro lá na cama Aí eu liguei pro outro Porra Liguei pro outro Aí eu falei Porra mano Tão me ligando Aí eu simulei assim Eu falei Caralho mano É sério mesmo Eu nem sei o que Que eu inventei na hora Eu falei alguma parada Aí eu falei Beleza mano Tô indo pra aí Eu falei Porra mano Não vai dar pra continuar não Porra Parceiro meu Não sei o que aqui Eu vou ter que ir Mano Meter o pé Aí meti o pé Mano Arreguei pra gordinha Não Tá maluco irmão Tá maluco irmão Porra caralho O motão queria me abrir No meio irmão Porra Olha isso Porra tá se mexendo Sozinho Que porra é essa Arreguei pra gordinha Mano É dava mais não Pra tomar no cu Tava sem pau já Mano Porra Mas como é que eu vou jogar assim Tá maluco irmão Tá maluco irmão